Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próximo. Galera, eu fiz duas pesquisas lá no canal, entendeu? Até obrigado aí pela participação de vocês aí, teve uma votação bem expressiva, faz apenas dois dias, está com quase mil votos aí, as duas, né? E eu vou falar um pouco mais a respeito dessa pesquisa aqui e vou dar minha opinião em cima dela, entendeu? Eu vejo que está difícil, está muito difícil para a grande maioria aqui, entendeu? Em cima da pesquisa que eu fiz no canal. Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva que assim que eu postar um vídeo, você do outro lado receberá em primeira mão. E no final do vídeo, galera, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like, para estar nos fortalecendo. Galera, vamos lá, eu estou deixando a pesquisa aí do... Está aqui, estou deixando a pesquisa aí para vocês acompanharem, beleza, galera? Vamos lá, deixei aí, essa daqui faz 21 horas. Foi ontem essa aqui. Qual a sua meta diária hoje em dia com KM baixo e sem dinâmico? Qual a sua meta diária? O que você sai para a rua procura? Você vai falar, eu quero fazer isso hoje. Coloquei lá, de R$150 a R$200 por dia, 41%. De R$250 a R$300, está quase igual aqui, 31%. De R$350 a R$400, eu vi aqui que já não é mais a grande maioria, bem pouquinho, 11%. E de R$400 a R$450, 6%, praticamente quase ninguém. Na verdade, 11%, eu coloquei a última. Na verdade, o que vier é lucro, está difícil, 11%. Então foi uma pesquisa bem equilibrada aqui, entendeu? Eu vi que a galera está na média de R$250 a R$300 por dia. Está difícil, galera. Aí, essa segunda aqui, eu vou ler até os comentários de vocês aqui, que eu achei interessante. A segunda pesquisa está aí. O que você nota em primeiro lugar ao tocar uma corrida naquela, na tela? Tocou, você olhou, fala, opa, peraí, deixa eu ver, KM e tal, valor. A gente sabe que é muito rápido para ver tudo. O que você olha primeiro na tela? O KM, 23%. A nota do passageiro, 6%, praticamente ninguém. Valor da corrida, 52%, a grande maioria, metade. Tempo da corrida, 14%. E, na verdade, hoje em dia, tanto faz, 5%. O que eu achei interessante foram os comentários que ficou bem dividido. Vou ler bem rápido, tá? Eu olho a nota depois do destino, depois do KM e hora. Prefiro chegar íntegro em casa do que ficar pelo caminho com o bolso cheio. Verdade. O parceiro quis dizer aqui que ele presta atenção em tudo, para não sair parecendo um boi brabo. Escolhendo tudo e depois se lascar. Quando eu fazia Uber em 99 aqui em Floripa, via o valor da corrida, KM e nota. Se fosse ruim, cancelava na hora e esperava outra. Isso há 3 anos atrás. Se fosse hoje, seria até mais seletivo, tá certo? Hoje está mais perigoso. O outro colocou valor e tempo. O outro parceiro colocou KM. Pois os veículos com KM alto ficam muito difíceis de vender. Verdade, concordo. Muito difícil mesmo. Vamos ver aqui embaixo o que responderam. Não tem como notar outra coisa em primeiro lugar, a não ser o valor que é maior que as informações de endereço embarca e desembarca. O parceiro colocou aqui o Everton. O outro. Veja o valor alto. Daí percebo que é um por um e não aceito. Na verdade, Marcão, tem que olhar é tudo. O Robson. A primeira coisa, a nota e o perfil do passageiro, Marcão. O valor e o KM são importantes, mas eu preciso ver quem vai entrar no meu carro. Boa. O outro, próximo. Valor, local e tempo. O outro, valor. Não vem antes da nota e KM. Eu olho o valor e o KM e a nota. Aí é por aqui vai. Menos de R$1,00 KM eu não vou. KM valor. Valor e KM pago. Na verdade, eu olho mais o lugar. Entendeu? Cada um aqui, ó. Marcos, esqueceu de colocar, Marcão, o destino. Porque eu uso como renda extra e só pra locomoção da minha casa pro trampo. E vice-versa. Vocês viram aí, ó. Cada um com um tipo de opinião. Vários tipos de opiniões. Isso que é bacana. Cada um tem um tipo de opinião. E ali quem, de repente, ali, quem está vendo ali agora, entendeu? É a pesquisa. Pô, esse daqui falou um negócio interessante. Aquele ali falou outro. Aquele ali. Pô, é legal. É bacana. Gostei aqui da interação. Porque cada um falou um tipo de coisa, entendeu? Não foi todo mundo na mesma pegada. Um achou uma coisa, um acha o outro. É legal. Por quê? Porque se tem pessoas novas chegando, a pessoa pega, olha, fala. Pô, aquele ali, eu achei interessante o que aquele cara falou. E vice-versa. Então, galera, onde eu quero chegar? Eu vi que está difícil pra todo mundo. No dia que eu abri a live, eu percebi que tinha muita gente parada. Duas horas, três horas, quatro horas. R$80, R$50. Principalmente essas cidades aqui de fora de São Paulo. Eu vi. Muito obrigado aí pela participação de vocês lá. Galera que entrou em massa. Ali deu a sua opinião. E eu vi que muitas pessoas aí estão passando uma dificuldade tremenda. Porque não tem corrida. E o valor está muito baixo. Mas baixíssimo por demais, entendeu? Por demais, por demais. E aqui em cima aqui, da outra pesquisa que eu fiz, né? Olhar o KM. E eu é o seguinte. Eu tenho um carro de ovo aqui. Sei lá que bosta que é. Vamos terminar aqui. Sair de lado. Um barulheiro danado ali. Então, assim, o que eu estava falando. Eu achei interessante, principalmente a segunda parte da pesquisa. Por quê? Porque eu vi que cada um tem opiniões diferentes. Entendeu? Cada um tem opiniões diferentes. É igual segurança. Segurança, entendeu? Aí eu deixo para vocês aí a pergunta. Sua segurança. Você quem faz? Ou você vai pelos aplicativos? Você confia nos aplicativos? Fala não. O aplicativo mostra a foto aqui do passageiro. Entendeu? O aplicativo mostra a nota aqui. Então, eu confio, entendeu? Eu confio. O cadastro do aplicativo é um cadastro que eu confio. É um cadastro seguro. Não. Eu não confio no aplicativo. Quem faz minha segurança sou eu. Eu chego no local. Eu olho. Tal. Isso e aquilo. Porque, galera. Tudo isso aqui faz parte de um contexto. Por quê? Você sai. Você sai para fazer a sua grana. Você sai para fazer 250 contas. Beleza. Só que muitas das vezes o dia está ruim. Só que aí você fica cego. O que que fica cego? Você fala que você vê o valor. Que vê o KM. Vê isso e vê aquilo. De repente você está com 100 contas. Tu te toca uma corrida de 100 reais. Lá para o Alphaville. Três horas de corrida. Um exemplo. Entendeu? Três horas para você chegar lá. Trânsito danado. Meio de semana. Você pega e vai. Você só pensou o quê? Você só avisou o valor. Você só avisou o valor. Aí você vai pelo valor. Por quê? Porque a sua meta é 250 por dia. Você está com 100. Então, você achando que pegando aquela de 100 já vai te aliviar. Você vai. Só que aí você já perdeu. Entendeu a sua volta que não tem. Muitas das vezes você de olho grande nessa corrida de 100 reais. Você não viu a nota do passageiro. Que de repente é uma nota 4.40. Entendeu? É um passageiro que vai te ocasionar problemas. Ou problemas dentro do carro. Ou de repente é um passageiro que pode até vir te assaltar. Você entendeu? Outra coisa. De repente você está na agonia danada. Você pega essa corrida. Vai para o local. Entendeu? Chega lá. Acontece alguma coisa. Por quê? Porque é tudo um contexto. Igual um colocou a nota. Isso e aquilo. O valor. O KM. A nota. O lugar. A sua segurança. É você que faz. Você tem que chegar. Você. Entendeu? Tem que se sentir confiante. Chegou no local. Puta. Três caras, mano. Estou sentindo aqui que é melhor não pegar. Não pega. Putz. Nota 4.40. Sem pau a corrida. Caramba. Para Campinas. Não pega. Estou rodando no dinheiro e no cartão. Será que essa corrida é no dinheiro? Cartão. Puta. 99, cara. Dinheiro. Maquininha. De repente a pessoa entra. O parceiro esses dias escapou de um golpe assim. Exatamente de um golpe assim na 99. Porque o parceiro é ligeiro. Macaco velho. Assim que o passageiro entrou e falou. Só que a sua corrida está na maquininha. Sim. Como você vai pagar? Vou pagar. Vou pagar no crédito. Não. O parceiro já foi ligeiro. Crédito não. Crédito não. Por que crédito não? Por que você não colocou crédito no aplicativo? Colocou o seu cartão dentro do aplicativo na opção crédito? Você quer pagar crédito aqui dentro? Ele está certo. Por que? Porque já tem a taxa do aplicativo. Aí vem a taxa da maquininha. Ele falou. Vou pagar. Aí ele falou. Não. Então deixa. Tem como pôr para o próximo parceiro? Não. Aqui não tem próxima não. Vai ter que pagar agora. Ah. Então eu vou descer. Então desce. Cancelou e foi embora. Ia ter problemas naquela corrida. Então ainda bem que ele não iniciou a corrida. Cancelou antes da hora. E evitou qualquer tipo de problema. Porque é um passageiro que ia ocasionar problema para ele no futuro. Mas por que? Porque muitas das vezes você olha só o valor. Esquece de olhar a nota. Muitas vezes você olha o KM e não vê. Sabe assim. Uma coisa puxa a outra galera. Você tem que saber trabalhar com isso. Mas eu gostei aí da interação de vocês aí com a pesquisa. Gostei aí dos comentários de vocês. Principalmente na segunda né. Porque cada um respondeu um tipo de coisa. E eu achei muito interessante. Beleza galera. O importante é sair para a rua. Voltar para casa com vida. Entendeu? Não voltar dentro. Não vocês sabem do que. Que eu não vou falar aqui. Mas é voltar para casa com vida. É voltar para casa com segurança. Não importa se é 200. Se é 250. Se é 100. O importante é você voltar com seu trocadinho para casa. Entendeu? Porque na sua casa a sua família te espera. Beleza? Fica com Deus. Um abraço. E até uma próxima galera. Fui.